A Câmara Municipal teve uma indicação legislativa em sua pauta que visa melhorar as condições de trabalho dos motoboys da cidade. A proposta sugere que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, providencie a instalação de uma estrutura de apoio e permanência para esses trabalhadores nas proximidades do mercado público. A estrutura solicitada deve incluir uma área coberta, além de pontos de eletricidade para recarga de celulares, com espaço suficiente para abrigar até 20 motocicletas. Segundo a justificativa da proposta, Jaraguá do Sul conta atualmente com mais de mil motoboys, responsáveis por entregas ágeis e econômicas que atendem ao comércio e aos serviços locais. No entanto, esses profissionais estão frequentemente expostos às intempéries climáticas, como sol intenso e chuvas, enquanto aguardam novas ordens de serviço. A indicação destaca ainda a importância dos celulares para o trabalho dos motoboys, tornando essencial a disponibilidade de uma bancada com diversos pontos de recarga. Não, acreditando com diversos pontos de recarga. A CIDADE NO BRASIL